Hoje eu quero falar pra vocês aí como que nós reagimos à gravidez da nossa filha. Oi, pessoal! Tudo bem? Se você tá chegando aqui a primeira vez, eu vou me apresentar. Meu nome é Edi Oliveira, eu sou casada, eu tenho três filhos, eu tenho 51 anos. Bom, eu já tenho esse canal aqui há 10 anos, aqui no YouTube. Eu sou personal organizer e eu atendo mulheres pela internet. Eu ajudo as mulheres a organizarem a sua casa, organizar a sua rotina, administrando melhor o seu tempo, pra que tenham mais tempo livre pra fazer aquilo que mais importa. Ah, vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu quero falar pra vocês aí como que nós reagimos à gravidez da nossa filha. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muita gente me perguntou aqui e lá no Instagram. Principalmente a respeito do pai, como que o seu marido reagiu, como que o Fred reagiu. Ele é muito bravo, ele ficou bravo. Então, vamos lá do começo. Melissa foi pra um exame de rotina. Ela foi fazer o ultrassom de abdômen completo. Naquele dia, eu tinha um retorno com a Alice no médico. Quando eu saí de casa, a Mel tava se preparando pra ir fazer o exame. De lá ela ia trabalhar. E aí eu saí e fui levar a Alice no retorno. Aí depois, assim, mais ou menos de uns 30, 40 minutos, não me lembro muito bem, ela me ligou. E chorando e falando. Eu me lembro até hoje das palavras dela. Mamãe, eu tô grávida. Mamãe, eu tô grávida de três meses. E chorando muito, né? E ela não conseguia falar muito. Ela tava muito nervosa. E aí a primeira pessoa que eu pensei em ligar foi pra você. E a médica pegou o telefone com ela e começou a conversar comigo. Ela queria que alguém fosse buscar ela. E ela falou pra Melissa que eu ia conversar com o pai dela, pra ela ficar tranquila. Aí eu comecei a ligar pro Fred, mais preocupado pra ele buscar ela, né? Porque ela tava muito nervosa. Gente, eu mandava mensagem, nada. Eu mandava mensagem, nada. Eu ligava pelo WhatsApp, nada. Eu ligava pelo celular, nada. Isso nunca tinha acontecido. Porque assim, eu só ligo mesmo numa emergência. Eu só falei, Fred, eu preciso falar com você. Eu não tinha falado sobre o que que era, nem nada. E ele não me atendia, gente. Ele não me atendia. Isso passou assim uma hora. Aí depois eu liguei pra Mel. Ela falou, não, eu já finalizei aqui os exames. Já tô tudo bem. Eu tô mais calma. E eu estou indo trabalhar. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, não, eu tô bem. Eu falei, não, então tudo bem. Qualquer coisa você me liga. Trabalhar não, gente. Ela foi pra casa do namorado. Porque aí ela já tinha conversado com o namorado. Foi isso. Ela ia trabalhar depois do almoço. Eu me lembro que assim, muito depois, gente. Acho que uma hora e meia depois ou duas horas que o Fred entrou em contato comigo. E falou, fala, diga. Ele tava saindo da universidade quando ele me ligou. Aí eu falei pra ele assim, era pra você pegar a Mel lá no exame. Mas ela já conseguiu vir embora. Aí ele falou, mas tá tudo bem. Aí ele ficou preocupado. Eu falei, não, tá tudo bem. Mas eu tenho que te contar uma coisa. Ele, o que que é? Ele ficou muito preocupado. Eu falei, a Mel tá grávida de três meses. Ele ficou mudo. Ele simplesmente ficou mudo. Aí eu falei, Fred, tudo bem? Aí ele, tudo. Aí eu falei, o que que foi? Ele falou, não, não sei. E aí eu, eu pensei de um tempo. Aí eu vou falar pra vocês agora do meu sentimento, tá? Hora nenhuma eu tive medo que ele fosse brigar. Hora nenhuma eu pensei em esconder isso dele. Depois, né, que tudo isso aconteceu e que eu comuniquei aqui no canal, eu vi o que várias mulheres passaram, né? Medo da reação do marido. Ter que esconder isso do marido. Não saber como contar. Não sabia qual ia ser a reação do marido. Poderia ser de muita agressividade com a filha, né? Então, mães, assim, que passam situações muito difíceis. E isso nem me passou pela cabeça. De que ele ia brigar ou de que ele ia... Não me passou. Realmente. Nem passou isso. De esconder isso ou de ficar pensando como contar. Eu queria contar o mais rápido possível, na verdade. Aí quando ele chegou, ele tava assim, um pouco aéreo. Aí eu abracei ele. Aí ele... Eu falei pra ele, olha, a gente tem que acolher, né? Ele falou, claro, claro. Falei, e aí você falou com a Mel? Ele falou, não, eu não falei. Eu só mandei um gif pra ela. Ele mandou esse gif aqui, ó. Foi só isso que ele mandou. Na hora que ele soube. Aí a gente conversou mais sobre as nossas emoções, né? Aí da casa da namorada, a Mel foi trabalhar. E aí quando foi no final da tarde, ela chegou, né? Aí eu falei, e aí, como é que foi? Perguntei tudo. Perguntei como que ela tava se sentindo. Ela falou que tava meio confusa. Que ela não queria falar muito sobre aquilo. Porque ela tinha conversado, ela e o namorado, com a família dele também, sobre aquilo. E aí eu falei, tá, mas vai lá falar com o seu pai. O Fred tava aqui no closet, onde fica o escritório dele. Falei, então vai lá falar com o seu pai, né? Pra ele te ver. Eu dei um abraço nela, claro. Ela veio falar com o pai e eu vim atrás pra ver, né? Aí chegou aqui, ele acolheu ela de boa. Abraçou e só falou pra ela. Ela falou, olha, filha, a gente tá juntas nessa. Você não se preocupa com nada. E é isso. Aí os dois se abraçaram aqui. E foi assim. Eles perguntaram até aqui no canal. Ah, mas a Mel casou. Não, gente, a Mel não casou, né? Ficou essa gravidez. Foi um acidente. Um acidente, entre aspas. Mas assim, eles não pretendem casar agora porque eles não têm condições. E nem eu acho que beba casar por isso, sabe? Então, eles pretendem criar o bebê junto na medida do possível, né? É igual eu falo pra Mel. Às vezes a gente sonha tanta coisa e quando acontece isso da gente passar a carroça na frente dos bois, que foi o que aconteceu, às vezes a gente fica um pouco distante daquilo que a gente imaginou, né? Porque o que que tava na cabeça dela? Que eles iam trabalhar, que eles iam conseguir uma casa própria e depois eles iam se casar. E isso é o que tava na cabeça deles. E filho era uma coisa pro futuro. Mas enfim, então, quando eu falo que passou a carroça na frente dos bois, é por isso. Eles tinham um plano e agora é diferente. Quando as coisas acontecem desse jeito, a gente tem que se adaptar. E a gente tem que entender que muita coisa não vai acontecer, né? Do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente acha que é o ideal. Graças a Deus, eu não precisei ter esse medo, né? De falar pro pai dela o que que aconteceu, nem ela teve, sabe? Não, eu não tive medo, eu tive só a preocupação, né? Nossa, como que vai ser tudo agora, né? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Ela tinha acabado de começar a trabalhar, enfim. Então, assim, vem muitas dúvidas, vem muitas emoções. Porque a gente precisa entender que apesar das preocupações, apesar das coisas não terem sido assim, do jeito que a gente imaginou, o mais importante nesse momento, né? Apesar de toda preocupação, né? Porque é uma criança, essa criança vai precisar de saúde, vai precisar de educação. E eu não tô falando só pelo lado financeiro também. Pra você ter um filho hoje, é importante você pensar, sim, no financeiro. Mas eu nem tô falando disso, não. Tô falando de encaminhar essa criança mesmo, da educação, de cuidar, de criar com amor, com carinho, de não deixar faltar nenhum tipo de assistência pra ela. Mas nesse momento, nesse momento, assim, pensando na Mel, eu acho que é só acolhimento mesmo. É abraçar e eu falar, olha, vamos passar isso junto. Porque apesar de ser algo dessa magnitude, né? É uma vida que tá vindo. Eu acho que eu falei tudo aquilo que eu gostaria de ter escutado se eu tivesse passado por uma situação disso, sabe? De alguém, qualquer pessoa. Se não fosse meu pai ou minha mãe, mas que fosse alguém. Alguém que eu tivesse respeito e que eu pudesse contar. Chegar pra mim e falar, olha, não se preocupa com nada. A gente tá nessa junto. Eu vou te ajudar no que precisar, sabe? Que seja material, que seja emocional. Pensei assim, se eu tivesse uma situação dessa, o que eu gostaria de ouvir? Pra que meu coração se aquietasse. Pra que eu me sentisse bem, né? Com essa vida que eu estou gerando. Pra que eu não pensasse nenhuma besteira. O que eu gostaria de ouvir? E aí foi isso que eu disse pra Mel. E eu disse várias vezes. E eu disse por vários dias. Enquanto ela ainda tava, assim, muito preocupada. Como que iam ser as coisas. Mas as coisas foram se ajeitando, sabe? Ela e o namorado já tem aí algum plano. Sabe? Ele só precisa se firmar melhor financeiramente. Ela também, né? Pra poder ficarem juntas o mais rápido possível. Porque agora, realmente, sem condições. E eu, gente, eu não tenho condições. Mas nem que eu tivesse. Nem que eu tivesse. Eu não iria falar. Ah, vou alugar um lugar pra vocês morarem. Pra vocês viverem. Vou ajudar. Eu não faria isso. Eu acho que é um momento que vai ajudar eles a amadurecerem. E perceber se é isso mesmo que eles querem. Se é ficar junto mesmo. E se não ficar junto, tudo bem também. Eu acho que não tem que ficar junto só por causa de uma criança. E claro que tem os impactos na criança, né? Não tem como não ter. Não adianta também você ficar junto por causa de uma situação assim, né? De uma gravidez. Se caso tiver que se separar, fica bem mais difícil. Emocionalmente mais difícil. Pra criança fica mais difícil. Então, eu prefiro que eles decidam isso com o tempo. E que ao decidir ficarem juntos, que é o que eles querem nesse momento, né? Viver juntos. Ter ali a família, os três. Que seja com maturidade. Que seja de uma forma mais sólida. Isso é o que eu penso. Porque assim, vai morar junto só pra dar satisfação pra sociedade? É uma coisa que eu acho que a gente não precisa fazer. E a gente já viu muita acontecer por conta disso, né? Então, é uma coisa que eu não me importo. Eu não quero saber o que a sociedade pensa. O que a sociedade fala sobre isso. Nada. Se for pra eles ficarem juntos, que seja uma decisão deles. Que eles batalhem por isso. Que eles lutem por isso. Terá todo o meu apoio. Na medida do possível. Mas que seja uma decisão feita com maturidade. E não pelo motivo da gravidez. Então é isso que eu tinha pra falar. E não esqueça de deixar o seu like pra ajudar aí na divulgação do canal. Um beijinho. Tchau, tchau.